Como não desanimar sem edital? Eu sei que é difícil, a gente fica cansado, fica esgotado, chega um momento que a gente já não sabe mais por que que tá estudando, a gente só quer parar, a gente começa a achar que isso não tem sentido, mas é preciso respirar, entender o que a gente tá fazendo, se preciso, descansar e retomar. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre desânimo e concurso público. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você, que já tá no mundo dos concursos há algum tempo, tá na caminhada e deu aquela desanimada. Pessoal, eu preciso dizer que o desânimo é totalmente normal. Muitas pessoas até me perguntam, Thaís, ao longo da sua trajetória você também desanimou? E a resposta é sim, eu me cansei, porque esse cansaço de estudar todos os dias, de abdicar de várias coisas, de deixar de sair, de perder contato com pessoas que pra gente são importantes, isso é um processo muito desafiador. E chega um momento, principalmente quando a gente já tem algumas reprovações, que a gente começa a duvidar da gente mesmo, que a gente começa a desacreditar desse processo de estudos, que a gente começa a pensar que isso tá pesando demais. E é nesse momento que o desânimo bate. Eu preciso te dizer que o desânimo é totalmente normal, e que isso vai acontecer, tá tudo certo, e se tá acontecendo com você, eu queria te dizer que isso acontece com outros concurseiros, e que também aconteceu comigo. E nesses momentos de desânimo, você pode tentar lutar contra ele, e continuar estudando, e às vezes isso pode ser prejudicial, mas às vezes você vai precisar refletir. Talvez seja o momento de descansar. E aí eu não tô dizendo que você tem que parar de estudar, não tô dizendo que você tem que desistir. Entenda, não tô falando aqui com você de desistência, até porque eu entendo que se o concurso público pra você é um sonho, é um desejo, é uma necessidade, que você tem que batalhar pra conquistar. E que esse batalhar, muitas vezes, vai ter que se dedicar, vai ter que exigir mais de você, vai ter que fazer com que você abdique de coisas que você gosta, ou que você quer. Mas às vezes, é importante que você avalie, que dar uma pausa vai ser importante pro seu processo. E aí eu não tô falando de desistir, eu tô falando de descansar. Talvez seja necessário pra você tirar uma pausa. E aí eu tô falando de uma pausa de dois dias, mas que também pode ser uma pausa de cinco dias, quem sabe de uma semana. Eu te convido a ouvir-se mais, a entender melhor o que tá acontecendo com você. Porque às vezes você tá tão fadigado, tão fadigada, você já tá tão esgotado disso tudo, que persistir só vai fazer você se sentir pior, só vai fazer você se sentir mais cansado ou cansada, só vai fazer você se sentir mais esgotado. E pra gente estudar, pro processo de estudos acontecer, pro processo de construção de conhecimento fluir, a gente precisa tá descansado. Porque a gente tem que oportunizar que o nosso cérebro, de fato, consiga entender o que a gente tá estudando para absorver. Esse processar, né? Essa questão de processamento de informação, de conhecimento, introjetar, é um processo que é demorado, que é lento, e é um processo que acontece no dia a dia. Ele acontece no cotidiano. Não é vendo uma videoaula, ou lendo o material uma vez, que você vai conseguir absorver. Isso é aos poucos. E para isso, você precisa cuidar do seu sono, cuidar da sua saúde mental, ter uma boa alimentação, se possível, fazer um exercício físico. Esses fatores, indiretamente, vão contribuir para que você consiga fixar melhor as informações dentro da cabeça. Principalmente o sono. Então, se você tá aí, numa rotina totalmente esgarçante, já tá esgotado, tá vendo que não tá dando conta? Respira, dá uma pausa. Tá tudo bem dar pausas. Eu não tô dizendo que você tem que parar por um mês. Talvez parar por um mês vá te prejudicar. principalmente porque você vai perder ritmo de estudo. E depois, para retomar, realmente é muito mais delicado. Mas se você parar ali por três, quatro dias, no máximo ali uma semana, vai ser um tempo que você vai conseguir dar um respiro, que você vai conseguir fazer outras coisas na sua vida, que você vai conseguir se conectar consigo, que você vai conseguir dormir melhor, que você vai conseguir tirar o atraso do sono, que você vai conseguir se permitir ver os amigos ou a família. E esse respiro vai te ajudar a voltar pro foco um pouco mais leve. Eu sempre digo que o processo de estudos precisa ter leveza, precisa ser um processo saudável e sustentável ao longo do tempo. Para que isso realmente aconteça, você precisa ter momentos também de lazer, também de descanso. Então, quando o desânimo bater na sua porta, quando você ver que tá demais, que resistir, que persistir, pode não ser a melhor opção, porque você vai se sentir pior, se permita dar uma pausa, pra depois retomar. Equilíbrio nos estudos é muito importante para que você consiga garantir constância, pra que você consiga continuar estudando. porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ser concurseiro. A gente quer que seja rápido, a gente quer que esse processo passe rápido, mas pode ser que não é isso que vai acontecer. Pode ser que demore muito mais do que você tá imaginando. E é exatamente por isso que nós precisamos entender os sinais que o nosso corpo dá e ao identificar que a gente tá muito cansado e que o cansaço está levando ao desânimo, a gente precisa dar uma pausa. E se você viu que não tem a ver com cansaço, que o desânimo tem a ver com uma falta de edital, se tem a ver com uma falta de desempenho que não tá legal, se você tá percebendo que não tá conseguindo assimilar as matérias, se o desânimo tem a ver com isso, eu te convido a mudar o seu método de estudos, mudar as técnicas que você utiliza ou agregar novas técnicas. Porque se o desânimo vem por você tá percebendo que não tá conseguindo atingir um desempenho ideal, um desempenho interessante, um resultado satisfatório, é porque você tá fazendo alguma coisa que tá te atrapalhando. Ou pior, você não está fazendo alguma coisa que poderia estar te ajudando. Então, nesse momento, é importante que você trabalhe os seus métodos de estudo, crie novas estratégias, teste novas técnicas de estudo para potencializar a sua preparação. Se permita viver o novo, viver o diferente, entender sobre outras técnicas e métodos de estudo que podem agregar na sua preparação. Se você tá fazendo a mesma coisa sempre e não tá tendo bons resultados, tá na hora de trocar o que você tá fazendo. E aí, nesse caso, eu vou te convidar a conhecer o meu curso online, que é o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, e no meu curso eu vou ensinar pra você o método dos quatro estudos, que é o método que eu desenvolvi, que me fez ser aprovado nos meus oito concursos, que faz também os meus mentorandos serem aprovados, inclusive em primeiros lugares. E se você tá desanimado por não ter edital, por tá demorando a sair, eu quero te dizer que cedo ou tarde esse edital vai sair, cedo ou tarde essa prova vai ser remarcada, e aí, quando você tiver a data da sua prova com o edital lançado, você precisa se sentir preparado. Não dá pra deixar pra construir conhecimento só depois que o edital sair. Muita gente só quer se dar o gás, dar o seu melhor depois que o edital sai. Mas quando o edital sai, você já está na reta final. Não importa se a sua prova é daqui três meses ou daqui quatro, depois que o edital saiu, você já está em reta final. Então, você precisa aproveitar agora que o seu edital ainda não saiu, que ele tá demorando, que a sua prova não foi remarcada pra você conseguir construir conhecimento, pra você fazer seu nome, pra você se destacar da concorrência. Então, deixa esse desânimo pra lá, joga isso pra lá, conecte-se com você, lembre-se qual foi o motivo que fez você começar, pra você persistir nesse processo de estudos e conseguir alavancar o seu desempenho pra conseguir chegar competitivo ou competitiva na data da sua prova. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like, convido a compartilhar muito esse vídeo nos grupos do WhatsApp, do Telegram, no Instagram, compartilha com o pessoal, se inscreve no canal, clica aqui embaixo pra você se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo que eu trago por aqui, e se você ainda não é inscrito no Instagram, eu te convido a se inscrever, até porque toda semana tem caixinha de perguntas que eu vou responder às dúvidas frequentes de vocês. Então, o Instagram deve estar passando por aqui, se inscreva lá também pra não perder nenhuma novidade, tanto aqui no YouTube quanto lá na outra rede social. Não esquece, deixa aí seu like. tchau, tchau, tchau.